e vamos de rotina capilar senhora meu cabelo tá aqui ó muito sujo bagaçado nem se mexe mais de tão sujo que tá gente tá na hora de lavar e eu vou testar com vocês produtinhos novos que amamos postei um vídeo ontem mostrando umas comprinhas de produtinhos de cabelo se você não assistiu vai lá assistir foi o vídeo de ontem então antes desse tá bom deixa o like se inscreve nesse canal se você gosta de rotina capilar produtos cabelístico minha amiga está no canal certo tem playlist aqui ó cheio de dicas é cronograma capilar que é o que eu faço não se você gosta se inscreve fica por aqui e bora mostrar o que eu vou usar hoje nesse cabeleiro aqui ó como vocês sabem o cabelo é um cabelo bem comprido ó ele é um cabelo comprido eu que sempre cortei é o que sempre cuidei não vou em salão não vou lugar nenhum tudo eu faço não tenho progressiva não tenho botox mas porém eu seco ele com secador e passo chapinha principalmente quando o tempo tá úmido igual esses dias em São Paulo tá chovendo muito e eu faço chapinha nele tá inclusive essa semana eu comprei uma outra chapinha que na verdade é a chapinha que eu já tenho mas aqui em casa precisa ter duas chapinhas porque as meninas viajam um para casa da minha mãe um para casa da minha sogra um para casa do meu pai leva um chapinha e eu fico sem chapinha aqui né então precisei comprar outra que inclusive eu comprei uma que eu já tenho que eu já uso né que essa daqui é da britânia azul é uma chapinha muito baratinha paguei 115 120 reais uma coisa assim super barata e muito boa tá assistir vídeo delas resenhas de meninas que faz botox tá sub para fazer botox no cabelo também aí quem faz quer fazer em casa dá para usar ela mas tem que ser da azul tem que ser da azul porque a placa dela é própria para isso né para botox para progressiva também dá para fazer mas é uma pranchinha caseira tá bom gente eu não faço progressiva mas eu sei como o cabelo com secador e passo ela e funciona muito bem o cabelo fica muito bem chapado eu adoro ela também tem essa travinha aqui ó que ajuda muito quem tem bebê em casa também não ela trava então essa travinha ela é importante para quem tem criança em casa porque não tem o risco de nem colocar o dedo aqui né gente não é bem legal essa chapinha esquenta bem ela vai até 220 graus então é bem boazinha e acontece vou levar meu cabelo hoje vou usar essa linha nova aqui ó da vitaino vex beleza pura que eu mostrei para vocês ontem então eu vou estar usando ela hoje shampoo e condicionador vamos ver o shampoo como ele é fala que é um shampoo hidratante com 12 superativos para beleza dos seus cabelos é para não enfraquecidos ressecados e sem vida meu cabelo não tá tão enfraquecido tão sem vida sem vida e tão ressecado assim mas eu gosto de usar produtos mais potentes né amiga senhora Vitai beleza pura traz os melhores ativos para enriquecer cada vez mais o seu ritual de beleza são 12 superativos que vão realizar uma verdadeira revolução na hora de cuidar das suas madeixas e ainda deixar você cada vez mais linda e raziante merecemos panthenol alcaçuz e biotina são somente alguns dos ativos que além de limpar profundamente os seus fios ainda vão deixá-los incrivelmente hidratados saudáveis e fortalecido esse é o shampoo tá modo de uso coloca uma pequena quantidade de produto na palma das mãos espalhe sobre os fios molhados massageando delicadamente da raiz as pontas enxague repita o processo caso necessário eu sempre o meu cabelo com shampoo umas duas três vezes com shampoo por isso que meu shampoo sempre acaba primeiro gente sempre acaba eu tô cheio de condicionador lá no banheiro porque os meus shampoos acabam primeiro até falei no vídeo de ontem que eu vou tá comprando dois shampoos de litrão indica aí pra mim dois shampoos de litrão eu pensei no shampoo da inoar que eu já gosto já uso e pensei também no shampoo salon line eles também têm aqueles potão grandão né aqueles litrão tô precisando comprar um desses dois indiquei pra mim e aí uma dica para melhores resultados utilize a linha completa beleza pura bom vou colocar um tantinho dele aqui no braço pra gente poder ver a textura dele já falou que ele é um shampoo hidratante então é um shampoo peroladinho assim ó tá vendo então ele não é tão durinho né ele é mais molenguinho ó muito mas muito cheiroso extremamente cheiroso delicioso amei o cheirinho dele e ele é um shampoo hidratante tá então por ele ser hidratante eu vou lavar no cabelo três vezes com esse shampoo tá bom pra ele lavar bem agora vamos para o condicionador fala que ele é um tratamento condicionante 12 superativos para a beleza dos seus cabelos a mesma coisa né cabelos enfraquecidos ressecados sem vida não é tanto caso do meu mas como eu disse eu gosto aí o modo de uso após lavar os cabelos com shampoo vitai beleza pura retira o excesso de água e aplique uma pequena quantidade do produto do comprimento e nas pontas tá bom deixar agir de 1 a 3 minutos eu amo isso que tá acontecendo agora os produtos com essa ação mais rapidinha que eu preciso que a gente precisa mulher brasileira mulher corrida mulher dona de casa a gente precisa disso coisa com uma ação rápida que a gente vê resultados depois né inchado e finalize como de costume gente eu tô louca para testar vamos ver aqui como ele é a textura dele se é uma textura mais durinha uma textura mais molenguinha ó ele é assim não é tão molengo mas também não é tão durinho ó tá vendo é assim bem cheiroso tão cheiroso quanto eu espero ter que ele dê aquele efeito de desmaiar cabelo que eu amo o cabelo fica molinho sabe no chuveiro eu adoro esse efeito então é assim ó uma consistência normal de condicionador bem cheiroso bem gostoso gente amei esse cheirinho muito bom e depois que eu sair do chuveiro que fosse ficar no cabelo com um secador eu vou testar com vocês esse tratamento mega emoliente que é um protetor térmico da capsulin fala que ele amacia na hora a fibra dos fios danificados ressecado e tem filtro solar também fios desmaiados molinhos e ultra macio ele tem óleo de coco depantenol e colágeno chama amacia e amulece que é esse daqui ó tá vendo volta está com vocês ele eu vou passar antes do secador fala que no modo de usar com os cabelos limpos e úmidos aplique uma quantidade suficiente do produto na palma das mãos espalhe uniformemente pelos seus não chave inicie o processo de escova com o secador e se desejar finalize com a prancha para potencializar o efeito liso então acredito que é um produto e que tem que usar depois né seria para você ver um resultado melhor seria importante usar um secador e a chapinha tá então é produtos para quem tem progressiva tem botox ou simplesmente seca o cabelo com um secador e usa chapinha então é pra gente tá nosso tipo de cabelo nosso tipo de cuidado então bora vou lavar o cabelo aí eu volto aqui para aplicar com vocês esse a macia a macia amolece e eu saio com meu cabelo e vim falar para vocês a como as considerações finais tá bom fica aí não saia daí que já já eu volto pronto amigas já lavei meu cabelo tô aqui desembaraçando e vou passar com vocês aqui o a macia e amolece gente acho que ele veio com uma tampinha aqui ó mas eu devo ter perdido eu tenho certeza que eu perdi ou já peguei na prateleira sem a tampinha porque eu sou azarada dessa forma de pegar as coisas sem tampa as coisas quebradas na prateleira e só perceber quando eu chego em casa então pode ter sido isso também bem eu vou aplicar com vocês esse produto a macia amolece que é um protetor térmico e depois você não me veja com cabelo pronto tá já vou secar ele ó ele é assim ele é bem molenguinho ó tá vendo bem molenguinho bem assim textura de living mesmo ó o protetor térmico vou colocar uma quantidade de mais ou menos boa hum é bem cheirosinho vou passar só assim ó um pouco aqui um pouco aqui aí vou deixar meu cabelo sair um pouco dessa água para secar um pouquinho sozinho e depois eu passo o secador e a tá então eu vou voltar aqui com o cabelo já escovado pronto chapado pra vocês passei em tudo e agora eu vou esperar ele secar um pouquinho sozinho tirar um pouco dessa dessa água tá bom piscar de olhos voltarei com o meu cabelo pronto tcharam pronta minha cabelo pronto e olha eu posso te dizer que maravilhoso gente foi esses produtos no meu cabelo hoje sério foi muito rápido para secar eu seco mais ou menos assim né com secador divido faço um quadrante divido dois aqui dois aqui um secador e a escova e depois que tá bem sequinha vem com a chapinha e cara ficou lindo muito macio eu ainda nem passei um um olhinho de frisante olha que brilho olha como ficou brilhoso meu cabelo gente ele tá tão molinho ficou tão molinho sabe gostoso ai eu vou ler uma desses kit assim ó é que eles viram um vício porque você vê resultado com eles e eles é fácil né é prático de usar a gente já quero coleção quero fazer coleção e ó vou passar com vocês aqui agora um um olhinho vou passar esse da avon ó de bens tecnic fixa aquele de argã eu não comprei olhinho lá não é rara por quê porque eu tenho bastante já então falei não vou nem comprar porque eu já tenho bastante olhinho para passar depois o cabelo já tá seco então não vou comprar não mas cara eu amei amei olha que macio tá muito macio meu cabelo gente muito macio brilhoso olha que lindo que ficou olha esse brilho ficou muito soltinho sabe ficou bem soltinho bem levinho quem sai o cabelo com secador aí igual eu assim vai amar pode comprar que vocês vão amar esse shampoo e condicionador e esse living também gostei muito viu da capsuline adorei deu super certo com os outros dois um kitzinho que deu super certo no tratamento de hoje comenta minha amiga o que vocês acharam se vocês gostaram se você já tem se você não queria testar porque vale muito a pena é baratinho dá para ter em casa porque é dezoito reais mas é o shampoo e o condicionador junto então vale a pena ter o condicionador ele desmaia o cabelo sim deixa o cabelo bem molinho no chuveiro que facilita aí né para desembaraçar eu pelo menos desembaraço meu cabelo no chuveiro pego uma escova vou desembaraçando ele ali com o condicionador e já vai fazendo também uma um tratamento né porque eu tenho impressão que a gente escovando o cabelo com creme a máscara o condicionador ele age mais rápido né toda vida fiz assim eu tenho esse negócio comigo então eu faço no chuveiro dessa maneira e ele desmaia o cabelo com isso você não precisa pegar tanto produto né não precisa pegar tanto condicionador então vai render bastante aí com vocês tá de outra né meu cabelo ele é super comprido quem tem um cabelo médio curto vai render muito mais deixa o like se vocês gostaram dessa rotina capilar de hoje que eu amei estou apaixonada nesses cuidados vai no meu instagram vou postar uma fotinho deles por lá e também vou falar um pouquinho deles lá no vídeo tá uma vida um beijo nesse coração lindo cheiroso a gente se encontra amanhã no próximo vídeo te espero aqui tá neném beijo e até lá